Começa o programa de hoje trazendo essa reportagem de Matheus Oliveira sobre estes 102 novos profissionais que a Polícia Civil do Piauí recebeu ontem. Porque houve, em um evento ocorrido na noite de ontem, a nomeação por parte do governador Rafael Fonteles. Os agentes públicos irão reforçar o sistema de segurança nos municípios do interior do estado. Matheus Oliveira esteve lá junto com o repórter cinematográfico José Augusto. E você acompanha agora. Agentes de Polícia, bravo! A solenidade de formatura dos novos integrantes da Polícia Civil do Piauí aconteceu na noite desta terça-feira. O governador Rafael Fonteles nomeou 45 agentes de polícia, 31 peritos criminais, 7 delegados e 19 médicos legais. Aqui são diversos delegados, peritos, médicos legistas e também agentes de polícia civil que estão se formando hoje e já serão nomeados hoje. Eu vou assinar hoje o decreto de nomeação. Fortalecendo a Polícia Civil, que junto com a Polícia Militar tem condição de conduzir o combate à criminalidade. Tanto na prevenção quanto, obviamente, na investigação e na condenação a partir de um processo bem instruído, uma investigação bem feita, para que o Poder Judiciário defira as condenações daqueles que eventualmente cometerem crimes. Então, é um momento também muito especial para a segurança pública. Os novos agentes públicos fazem parte do concurso realizado em 2018. Eles irão reforçar o trabalho da Polícia Civil nas cidades do interior do Estado. O reforço para o interior do Estado vai ser importantíssimo, né? Para suprir ainda algumas lacunas que nós temos. Os novos formandos irão reforçar a segurança pública do Estado. O secretário Chico Lucas destacou que, assim como na Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado vem ganhando um reforço, tanto na estruturação de novos profissionais, como também na aquisição de equipamentos. Nós vamos continuar fazendo concurso, contratando mais equipamentos, mais armamento, viaturas, tudo isso para ter a reestruturação das polícias, em especial militar e civil. Afinam os decretos, Rafael Contelos, governador do Fiauí. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública, parabéns ao governo do Estado. É sempre importante, além de se investir na parte estrutural, em equipamentos, em armas, em viaturas, em sistemas de radiocomunicação, como aconteceram nos últimos anos, aliás, nos últimos meses, é importante também lembrar que é preciso crescer o nosso efetivo, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, principalmente no interior do Estado, municípios que possuem apenas dois, três policiais. Você imagina, um município que tem três policiais e os policiais vão trabalhar em regime de plantão, quantos trabalham ao mesmo tempo? Um, dois, né? Então, é preciso que haja, e essas quadrilhas aí que se especializam em assaltar principalmente agências bancárias, elas buscam justamente essas cidades pequenas para fazer, para tocar o terror na cidade, render os populares, levar todo o dinheiro, até mesmo sabendo que a polícia vai ter uma dificuldade na resposta, já que existem poucos policiais de serviço naquele município. Então, quando você descentraliza, você leva mais policiais para o interior, dá uma sensação maior de segurança, mas também amedronta quem pensa em cometer crimes. São 7 horas e 20 minutos, você segue com a gente...